Bom dia, regressamos este sábado com mais Um Minuto Minho para lhe dar a conhecer os grandes destaques do seu jornal diário. A manchete de hoje revela-nos que os bispos e os jovens levam para a Jornada Mundial da Juventude uma experiência marcante de Braga. Mais de 700 jovens de várias nacionalidades e 30 bispos estrangeiros que se encontram em Braga no âmbito dos dias nas dioceses viveram ontem no Santuário do Bom Jesus do Monte, uma experiência que se espera que seja marcante e que tenha continuidade após o regresso de cada um às suas casas e às suas dioceses. Destacamos também o artesanato e a gastronomia enquanto principais ingredientes para visitar Barcelos. Ontem arrancou no Parque da Cidade a 40ª edição da Mostra Nacional de Artesanato e Cinâmica de Barcelos, este ano com a particularidade de dar a conhecer o artesanato de 5 cidades criativas da Unesco. Fazemos também um destaque para o desporto com o Sporting de Braga que hoje se apresenta aos sócios frente ao Nice. O jogo às 19 servirá de ensaio geral para o desafio frente aos sérbios do Bacatopola, o primeiro oponente na luta por um lugar na Champions. Hoje destacamos ainda o programa Fora de Horas na sua DMTV, desta vez com o Arcebisto Metropolita de Braga que ali recorda o seu próprio percurso de vida e de fé. Votos de um ótimo sábado e um convite à leitura do seu diário domingo de hoje que tem muito mais para lhe revelar. Até amanhã se os quiser.